Oiê, aqui é o Professor Beat e esse é o canal Beatnice e eu vim batar um papo de literatura e cinema, principalmente o cinema que vem da literatura e especificamente o cinema que supera a literatura. Eu sempre converso com alguns amigos e quase todo mundo é meio unânimo em falar Ah, o filme pode ser bom, mas o livro sempre é melhor. Eu tenho aqui as minhas discordâncias e eu acredito que alguns filmes superam, sim, suas obras literárias. Então eu fiz uma lista de sete filmes que superaram suas obras literárias e eu quero ver se você concorda comigo. Segue o vídeo. Número 1 da minha lista, um nacional maravilhoso, dois policiais Rodrigo Pimentel e André Batista, mais um antropólogo, Luiz Eduardo Soares, fizeram um livro muito interessante sobre os bastidores da polícia no Rio de Janeiro. Você consegue falar? Principalmente se eu falar pra você que eles fizeram sobre o famoso Batalhão de Operações Especiais da Polícia, sobre o BOP. Você consegue falar pra mim o nome do livro? Pois bem, você acertou. O nome do livro é Tropa de Elite. E aí que tá o erro. Não é a Tropa de Elite. Se você falou Tropa de Elite é porque você concorda que o filme ficou muito melhor que o livro. O livro se chama Elite da Tropa. Tem um, tem o dois, tal como o filme tem um, tem o dois. E quando o Zé Padilha pegou esse livro, que ele achou interessantíssimo, e criou o roteiro pra ele, fez algumas adaptações, criou alguns personagens novos, assim, ele transformou esse livro num dos mais icônicos filmes da história do cinema nacional. Principalmente com a interpretação magistral do Wagner Moura fazendo o icônico Capitão Nascimento. Certo? Nesse momento eu vejo lá o baiano no final do Tropa 1 falando assim, não, o livro é muito melhor. Aí o Capitão Nascimento, o livro é melhor? Ô Matias, traz a doce. E o baiano, não, no rosto não, para a história cagaba do livro. Eu também, meu querido. Boto o número 1, Tropa de Elite, e olha que eu gosto demais da Elite da Tropa, certo? Número 2, vou pegar um classiquinho gostoso, água com açúcar, mas que é uma fofura, e que veio de um livro, assim, que vendeu milhões, assim, foi um best-seller, escrito por uma inglesa chamada Lauren Weisberger, tá? E que em 2003 ela criou um livro, assim, interessantíssimo, mas que só de falar o nome dela, Lauren Weisberger, eu tenho certeza que muita gente tá aí perguntando, meu, o que que essa mulher escreveu? Possivelmente você nunca ouviu falar desse livro, mas com certeza você ouviu falar do quê? De uma editora da maior revista de moda nos Estados Unidos, Miranda, que vai contratar uma estagiária chamada Andy, que vai conseguir um emprego, que é o sonho de milhões de meninas, trabalhar com uma editora de moda do mundo, só que aí ela vai descobrir que o diabo veste prata, principalmente quando David Frankl resolveu chamar nada mais que Meryl Streep, que faz qualquer coisa, fica antológica, e no papel dele, cara de Andy, a nossa Anne Hathaway, e aí o filme foi um sucesso mundial, e por mais água que açúcar que seja, tá longe de ser um desses clássicos icônicos, filmes que eu colocarei na lista, mas é uma referência muito popular de como um filme também supera um bom livro, tá cá? Volta o número 2, o Diabo Veste Prada. O número 3 que eu posso falar pra vocês é sim, aí é um clássico dos clássicos dos clássicos, aonde em 1968, Filipe Katic, um dos maiores escritores de ficção científica da literatura mundial, fez um livro que entra na lista dos 50 melhores de todos os tempos, que é um livro chamado Do Androids Dream of Electric Ship, numa tradição meia-boca. Androids sonho com ovelha elétrica? Você já ouviu falar? Você já leu? Eu tenho certeza que o fã de ficção científica fala, meu, esse livro é maravilhoso! Mas a maioria tá falando assim, meu, que livro que é esse? Androids sonho com ovelha elétrica? Pois muito bem, é a adaptação desse livro, que vai nascer em 1982, sob a direção de Hitler Scott, com a atuação magistral de Harrison Ford, que é outro que quando pega um filme faz ficar icônico, tá? Aonde ele interpreta um dos personagens mais ambíguos do cinema mundial, Rick Deckard, que é um Blade Runner, um caçador de androids. Aí você fala, meu, Blade Runner, que maravilha! Eu não sabia, vem desse livro, vem desse livro. Mais uma vez, o cinema superando o nosso livrinho. Nesse momento eu escuto lá no finalzinho um sussurro assim de alguém falando, Não! O filme é um replicante do livro, o livro é original. E tal como o Rick Deckard, que não consegue saber se é humano, se é androide, talvez nesse caso a réplica ou replicante ficou melhor do que o seu criador. Voto! Número 3, Blade Runner, caçador de androids. Número 4, outro icônico, outro maravilhoso. Thomas Harris, de 1988, criou um dos thrillers psicológicos mais incríveis da literatura mundial, criando um dos cereais killers mais fascinantes que tem assombrado a nossa imaginação desde então. Você consegue falar pra mim o nome? Esse é famoso, pelo amor de Deus, tá? Ele tinha uma maneira muito delicada de saborear as pessoas pedaço por pedaço, assim. Exatamente. Você sabe dizer o nome do livro? Não sabe? Você não vai falar nada? Nada, nada. Então, o seu silêncio é dos culpados. Que não assiste bons filmes, que não leia bons livros. Seu silêncio não é o dos inocentes. Tá cá? Exatamente, meu querido. Um diretor chamado Jonathan Dame, em 1991, decidiu meter, assim, no cinema, esse thriller psicológico do Thomas Harris, e lançou o Silêncio dos Inocentes com a interpretação magistral de Anthony Hopkins, e fazendo o papel de Hannibal Lecter, e no papel de Clarice Sterling, a nossa maravilhosa Jodie Foster. O filme ficou tão bom que só ganhou melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, sem falar de outros prêmios. Só isso. O livro é bom. Mas, 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 o filme é muito melhor. E quem discordar, eu vou mandar o Hannibal Lecter pegar o miolinho e partir em pedacinhos, pra ele experimentar. Corre lá assistir o filme, que você vai entender o que eu tô falando. Depois corre ler o livro também, que o livro é muito bom. Mas, o filme, tá? Quinto lugar na minha lista. Eu vou pegar um clássico. Cada vez eu tô ficando mais antigão, tá? Isso aqui é pra dizer pra você que existe vida depois do crepúsculo. Tudo bem, meu querido? Ok? Belezinha. Então, vamos lá. Vou pegar outro clássico. Em 1974, um escritor chamado Peter Bentley, ele fez um trailer maravilhoso, inspirado num caso meio que real, de um certo predador dos mares, que andou aterrorizando uma cidadezinha turística, praiana, assim, e deixou todo mundo, assim, em pavor. Aí, o cara decidiu fazer isso, virar um livro. O livro caiu nas graças de alguns editores. E aí, um rapazinho chamado Steven Spielberg, começando a carreira, decidiu criar um dos maiores thrillers da história do cinema mundial. Tava nascendo a carreira desse fabuloso Spielberg, tá? E que vai trazer pra gente exatamente isso de almas. Tubarão. Meu, que filme fabuloso. O livro é gostosinho. Gostosinho. O filme, eu vou falar da minha experiência de quando eu assisti. Tinha um veinho, tá? Eu pedi pra minha mãe tirar do cinema, de tanto medo que eu tinha naquele momento, tá? Hoje eu assisto, eu vejo os efeitos suficiais, eu falo, Meu, que coisa precária. Mas naquele momento, meu, que pavor, como ele conseguiu criar de maneira impagável um dos maiores thrillers do cinema mundial. Quinto voto. Tubarão. O filme. O livro. Ah, não é medinho do Tubarão. Aqui dá medão do Tubarão, tá? Sexto. Em 1922, tô indo mais pra trás ainda. Vou pegar ali de escritor top de top. Um escritor chamado Francis Scott Fitzgerald. Ele fez um conto sobre uma possibilidade de um cara que nasceu velhinho e ia vivendo a vida ao contrário até morrer no nascimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Não? Pois muito bem. E em 2009, David Fincher, diretor bom demais também, chamou um menininho, disse que fala... Seu nome dele até para o pai é Beat. Diz que ele é Beat. Um tal de Brad Pitt. Diz que interpreta muito bem. E o Fincher, ele já tinha trabalhado no Clube da Luta. Ele chamou e falou assim, Vem cá, meu querido. Você vai interpretar um tal de Benjamin Button. E aí nasce o curioso caso de Benjamin Button. Possivelmente esse conto do Fitzgerald. E olha o que eu tô falando de um escritor que conhece literatura. Não é assim, aquele zinho, tá? É aquele zão que a gente pode falar. Mas eu falo. Raramente alguém. Tanto que sabe quando apareceu uma tradução em português do conto dele? Em 2008 pra 2009. Até então não existia. E a partir do filme, a da interpretação do Brad Pitt, da direção do David Fincher. Meu, que filme icônico. Mais um voto pro cinema. Com todo o respeito à boa literatura. E pra fechar minha lista. Aquele que se eu tivesse que fazer uma lista dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. E se eu imaginasse que o cinema vai existir até o final de todos os tempos. Ele estaria nos 10 melhores de agora. E de todas as épocas. Você pode ter certeza. Não importa o que veio criar no futuro. Porque em 1986, o Winston Broom escreveu um livro tão bom, tão incrível, tão maravilhoso. Que você nunca ouviu falar. Até que um rapaz chamado Robert Zemix, em 1994, chamou um rapazinho chamado Tom Hanks. Que atua muito bem também. Inclusive ganhou o Oscar fazendo o papel pra contar uma paródia da história norte-americana. Através de um contador de histórias impagável da história do cinema. O filme é muito. Mas não é que ele é melhor. Ele é muito, muito melhor do que o livro. Com todo respeito ao livro que eu já li. E eu falo pra você. Foi livro que eu parei, 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 parei. Várias vezes eu falo assim, muito legal. Mas o filme, sabe aquele filme que você termina e você coloca. E termina e coloca. E você fala, meu, eu quero que esse filme dure muito. Você não consegue desprender desse contador de histórias chamada Forrest Gump. Trazendo pra gente um dos melhores filmes de todos os tempos. Uma das melhores atuações de todos os tempos do Tom Hanks. Então, meu sétimo Forrest Gump. Filme superior ao livro. Então tá aqui a minha listinha pra você. Pra gente brincar de bater papo de cinema e literatura. Se você gostou, dá um like aqui. Não gostou, dá um like aqui. E se não gostou, fala pra mim. Por que você não gostou? Deixa o seu recado aqui. Mete sua bronca. Dá sua dica pra mim. Se você concorda ou não que esses filmes superam. E se você concorda e tem algum, fala pra mim. Ô, Bit, nesse caso também, esse filme aqui ficou muito melhor do que o livro. Esse aqui também ficou muito melhor. Me ajuda a criar uma lista aqui pra gente fazer outras letras e outras listas desse assunto. Porque é super gostoso de bater um papo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar as novidades do canal Bitinis. Aquele abraço.